Chegou o meu momento. Hoje eu vou contar pra vocês como que nós fomos de Turim para uma cidadezinha italiana que fica no meio do nada chamada Osasco. Em maio de 2016 nós estávamos fazendo essa viagem pela Itália, em que passamos por Veneza, que eu contei no primeiro vídeo dessa série, além de Maranello e Pisa, que foram os temas do último vídeo que eu postei aqui. E então, saindo de Pisa, nós pegamos um trem para a cidade de Turim, ou Torino, como é chamada lá. Ah sim, não que fosse um lugar de tanto interesse nosso a princípio, mas como era a cidade grande mais próxima do nosso real destino, ou pelo menos o meu, né, afinal só eu era osasquense do rolê, nós começamos por lá mesmo. Então continua aí, que primeiro eu vou falar de Turim e logo em seguida eu já falo de Osasco, beleza? Gente, é engraçado que comparado a outras cidades italianas, Turim nem é tão famosa, sabe? Quando fala de Itália, todo mundo lembra primeiro de ou Roma, ou Veneza, Florença, Milão, etc. A única coisa que eu já sabia de Turim é que foi lá que nasceu o meu DJ preferido, Gigi D'Agostino, que inclusive vocês ouviram trecho de uma música dele aí na introdução. Mas foi nessa visita que a gente pôde ver a grandiosidade que é Turim. Isso porque nós chegamos lá no final da tarde e só demos um passeio rápido pelos pontos principais. Mas contando uma história resumida aqui, Turim, além de ser a quarta maior cidade do país, foi a primeira capital italiana logo quando foi proclamado o Reino da Itália em 1861. E aí, nos anos seguintes, aconteceu a unificação de todo o território como um país mesmo, porque antes a Itália era toda dividida em pedacinhos que eram comandados por diferentes países e tal. Todo esse período foi chamado de Rissordimento. E em Turim existe um museu dedicado a essa história, que fica dentro do Palazzo Carignano. Ele é um edifício do século XVII, é incrivelmente lindo. Inclusive foi lá que nasceu Vitor Emanuel II, que foi o primeiro rei italiano depois da unificação, que não por acaso foi encabeçada por ele mesmo. Ele fazia parte da Casa de Savoia, uma das famílias nobres mais antigas da Europa. E aí, a cinco minutos desse museu, fica a Piazza Castello, uma praça bem ampla, onde se encontra o Palácio Real, que foi a primeira residência a ser construída aí dessa galera de Savoia. Já na lateral dessa mesma praça fica o Palácio Madama, não me brega, que também foi uma das residências reais. O interessante dele é que a fachada é no estilo barroco, e aí a parte de trás é toda no estilo medieval, que foi preservada já de um período mais antigo. Então ficou um contraste muito louco. Mais ou menos perto desse pedaço aí, dá uns cinco minutos de caminhada, fica o maior cartão postal de Turim, a Mole Antonelliana. Ela é uma torre de 167 metros de altura, que você consegue ver da cidade inteira. Ironicamente, quando você está perto dela, a foto não fica tão boa porque não se tem recuo suficiente pra mostrar a grandeza do negócio. Por isso então, ela com certeza pede uma foto aérea da internet pra ter noção melhor da sua magnitude. Inicialmente, em 1863, ela foi construída pra ser uma sinagoga, mas aí o custo saiu mais alto que o esperado, ela também saiu mais alto que o esperado, e aí a prefeitura assumiu as obras. Hoje em dia, a Mole Antonelliana abriga o Museu Nacional do Cinema, sendo assim considerado o museu mais alto do mundo. De lá, nós seguimos por uma das ruas principais de Turim, a Via Pó, que, claro, termina nas margens do rio Pó, que é o maior rio de toda a Itália. E aí nós paramos numa ponte, ficamos observando a paisagem, e, mano, parecia que eu tinha entrado dentro de um quadro impressionista. Cara, tava tudo tão bonito que eu gravei essa imagem na minha memória, sabe? Tava demais. E isso tudo que a gente viu é só um pedacinho do que é Turim. Tem muito mais coisa pra ver, inclusive é lá que fica aquele Santo Sudário, mas raramente é exibido ao público. Então nós concluímos o passeio, porque, primeiro, que já tava escurecendo, e, segundo, que a gente tinha que resolver umas coisas de passagens, tanto pra Osasco, quanto pra voltar pra Veneza no fim da viagem. Gente, é super prático viajar de trem pela Itália. Às vezes é caro, às vezes é barato. Tipo, essas passagens que a gente pegou vão de 4 a 57 euros. E aí, nas estações, tem as maquininhas que você mesmo pode comprar os bilhetes. Mas vai vendo. A gente foi pegar o trecho pra Veneza, fizemos o pagamento, e a máquina não emitiu os bilhetes. Só veio uma notinha escrita, tipo, ah, deu erro, contatar, sei lá quem. Aí a gente foi no escritório que tinha lá, e veio uma mulher mó grossa, falando que a gente ia ter que preencher um formulário pra pedir reembolso e comprar outro enquanto isso. Mas a gente era justo a passagem mais cara. Nós explicamos que não éramos de lá pra esperar o reembolso, e ela ficou irredutível. Aí a gente já começou a bater boca. Tipo, sei lá em que idioma. Só sei que uma hora eu virei pra ela e falei, ridículo. E pior que ela entendeu, e aí repetiu a palavra com mó desprezo, tipo, ridículo. Mas, nossa, fiquei possessa, sair de lá xingando mesmo. Mó raiva. No fim, a gente deixou pra resolver no dia seguinte. Foi um outro cara que atendeu a gente. Foi mó facinho, mó de boa. Foi má vontade da mulher mesmo. Foi pra compensar os dois italianos lá que foram legais com a gente, né, das outras vezes. Ah, mas tem mais uma história fofinha, olha só. Antes de fazer essa viagem, eu mandei um e-mail pra um lugar de informações turísticas, pra saber sobre os ônibus que iam pra Osasco. E aí eles mandaram, tipo, uma tabela com os horários, o nome da empresa de ônibus e tudo. Mas quando a gente chegou lá, em Turim, a gente foi pessoalmente nesse centro de informações de turismo e tal. E foi muito engraçado, porque eu fiz as mesmas perguntas sobre Osasco, pra entender direitinho de novo e tal. Aí a mulher virou pra mim e ela perguntou, Mas foi você que enviou um e-mail pra gente umas semanas atrás perguntando sobre isso? Aí eu fiquei toda, tipo, Sim, fui eu! Foi mó legal, porque ela reconheceu, por ser muito específico, né, seria muita coincidência outra pessoa ir lá, uma brasileira, pra Itália, que não sabe de ônibus que vai pra Osasco, né? É muito improvável. Mas foi muito fofa a mulher, né? Provavelmente foi a mesma que mandou o e-mail lá, então lá a gente se conheceu. Então agora, finalmente, vamos rumo a Osasco. Pegar o 024 Vila Iara. A partir da estação de Turim, nós pegamos um trem pra Pinerolo, uma cidadezinha que fica na mesma província, e deu mais ou menos uma hora de viagem. Até aí beleza. Chegando lá em Pinerolo, a gente foi indo mais ou menos pro lugar onde eu entendi, que era de onde saíam os ônibus pra Osasco. Mas na prática, a gente ficou tão perdido, mas tão perdido, que eu já tava cogitando ir a pé pro lugar, que aí daria mais uma hora de caminhada, tipo, fica muito no meio do nada. Nós paramos num café, perguntamos pra um cara que tava lá dentro, se ele sabia como fazia pra ir pro Osasco. Aí ele foi mó fofo, saiu, começou a explicar pra gente e tal. Mas aí nós entendemos que ele tava achando que a gente tava de carro. A gente falou, tipo, não, a gente tá a pé, a gente vai de ônibus. Aí o cara só pôs assim a mão na cabeça e, tipo, putz, não sei então. Boa sorte pra vocês. E aí, então, seguimos nosso caminho, procurando por algum ponto de ônibus, até que eu vi isso aqui, uma coisa bem simplesinha, né? Escrito Fermata, que eu não sabia o que significava. Eu pensei, meu, será que significa ponto de ônibus, né? Mas, pelo menos, nela tava escrita o nome da companhia do ônibus, que é a que ia pra Osasco. Então eu pensei, meu, tem que ser aqui. Por favor, tem que ser aqui. Isso porque ficava do lado de um McDonald's. A gente pediu informação lá também pras pessoas, mas ninguém sabia de nada, tinha nem ideia das coisas. Aí esperamos, esperamos, até que passou um ônibus do outro lado da rua, a gente saiu correndo que nem doido pra pegar qualquer ônibus, pelo amor de Deus. Nós perguntamos pro motorista se era esse ônibus que ia pra Bendita, Osasco, e ele falou que era e não era. E por quê? Ele tava indo pro ponto final, o trajeto contrário que a gente queria. Mas aí ele falou pra gente entrar lá, que ele ia fazer uma parada, esse ponto final, tipo num shoppenzinho. Aí ele falou, ah, vai levar uns 15 minutos pra sair de novo, dar um rolê por aí, e depois vocês voltam e pegam esse mesmo ônibus. Mó bonitinho. Até que, uns 40 minutos depois, eu vi lá a plaquinha, Osasco. Gente, deu até vontade de chorar de tanta emoção, sério. Tipo, tanto pela dificuldade pra chegar lá, como também tudo que aquilo significa, né? Pra quem não sabe, eu morei minha vida toda em Osasco. Só de uns anos pra cá que eu vim mudando pra São Paulo, com o Ricardo, que já era daqui, e que eu também amo São Paulo. Mas assim, claro, Osasco é meu coração, são minhas raízes, minha história. E desde pequena eu ouvia que existia uma Osasco na Itália. Então, quando eu cheguei lá, e vi que era real, foi tão gratificante, tão significativo. E assim, a Osasco italiana é tão pequenininha que parece mais um condomínio fechado. Tem pouco mais de mil habitantes, é totalmente residencial, mas claro, tem umas referências à nossa Osasco daqui. E isso pra mim já foi mais que o suficiente. Logo na entrada da cidade, já tem uma pracinha, tipo um memorial, que tem as duas bandeiras, da Itália e do Brasil. Em frente a essa pracinha, tem uma igreja bem pequena, porém bem bonitinha, e nela tem uma placa em homenagem ao Antonio Agu. Esse nome soa extremamente familiar pra nós, osasquenses, porque é o nome de uma das ruas mais conhecidas da cidade, o nosso famoso calçadão, e esse foi o cara que fundou a nossa cidade. Antonio Giuseppe Agu nasceu em Osasco da Itália, e migrou pro Brasil, e foi comprando umas terras, fazendo umas coisas super importantes pro desenvolvimento da cidade. Inclusive foi ele que construiu a estação de Osasco. Na verdade, até o fim da vida dele, Osasco era um bairro de São Paulo, e aí só mais de 50 anos depois da sua morte que foi conseguir sua emancipação em 1962. Lá na Osasco Italiana também tem uma rua com o nome dele, mas ao contrário da nossa não tem nada de comércio, é totalmente pacata, só tem umas casinhas nesse nível aqui, como vocês podem ver. Bem parecida com a arquitetura osasquense, né? Tudo igual, só que não. Aí bem no centrinho, se é que se pode falar assim, visto que leva tipo 10 minutos pra você atravessar a pé a cidade inteira. Tem essa praça central, que fica do lado da prefeitura, que também tinha a bandeira do Brasil, que eu também tirei foto, porque eu tava que nem boba alegre tirando foto de tudo. E por incrível que pareça, tava até tendo um fervinho por ali, tipo, alguma feira comemorativa, algo assim. Nessa praça também tem um memorial em homenagem aos cidadãos de Osasco da Itália, que perderam suas vidas na Segunda e na Primeira Guerra Mundial. E então, entrando mais nesse aspecto militar da história, agora eu vou contradizer minha própria ideia de que a cidadezinha não tem atrações turísticas, por quê? Osasco simplesmente tem um castelo. Apenas. Osasquense é pura realeza, vai tirando. Vamos então contar a história desse castelo. Os documentos mais antigos encontrados dizem que ele foi construído no século XIV. Tipo, tem uns registros do ano de 1325. Ou seja, tem uns 700 anos o negócio. Lembra que lá em Turim eu falei sobre uma tal de Casa de Savoia? Então, os príncipes e os senhores que estavam no meio dessa galera aí, que iniciaram a construção do castelo pra proteger aquela região contra os invasores, sobretudo os franceses. Aí, claro, vieram as reformas nos séculos seguintes. O castelo foi passado pra uma família nobre de Osasco, os caqueranos, por um tempo foi um mosteiro. E aí, pelo que eu entendi, hoje em dia o castelo pertence ainda a essa família. E é alugado pra eventos, principalmente casamentos. Imagina que lindo fazer uma festa lá. Além disso, esporaticamente, o castelo é aberto a visitas guiadas. E aí o pessoal faz toda uma encenação com roupas medievais e tudo. Eu tava olhando umas fotos disso na internet e achei incrível. Eu recomendo fortemente a vocês a visitarem as páginas do castelo pra vocês verem melhor isso. Eu achei demais. Quando a gente foi lá, eles estavam preparando um evento particular. Então a gente pôde dar uma olhada rápida no castelo. Mas, nossa, eu me senti privilegiadíssima por ver aquilo ao vivo. Porque, tipo, foi tudo aquilo que originou a minha Osasco que faz parte da minha história, sabe? Mano, eu tava muito, muito feliz. Além de que foi toda aquela dificuldade pra chegar ali, tem pouquíssima informação na internet sobre a Osasco italiana. Então foi muito uma sensação de missão cumprida. Ah, foi engraçado que pra voltar pra Pinerolo a gente pegou o mesmo ônibus com o mesmo motorista. E aí depois eu descobri que aqueles ônibus que a gente pegou eram os únicos horários que tinha naquele dia, que era um domingo. Então a gente deu muita sorte. E esse foi o nosso último passeio pela Itália. No dia seguinte nós já voltamos pra Veneza pra pegar os voos de volta pro Brasil. E foi isso. Eu vou deixar aqui no final o registro que a gente fez no começo da estradinha que entra em Osasco. E, gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado essa viagem com a gente através desses vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Valeu! Oi! Saímos de Turim, ou Torino, whatever, hoje pra fazer uma das coisas mais importantes dessa viagem que a gente tava planejando faz tempo. Porque estamos em... Osasco! Sim, existe Osasco na Itália. Foi aí que originou Osasco no Brasil, que é onde eu moro. Muito lindo. E tem várias coisinhas. Tem as bandeiras ali. Ali na frente tem uma bandeira do Brasil e uma da Itália. Tem a igreja. E aqui pra cá o castelo. Faz muita emoção vir pra cá. Porque, tipo, é a história, né? Legal. Ó, legal. Fiquei muito feliz. E foi um puta trampo cheguei até aqui. Vocês não têm noção. Porra. Tipo, é domingo e quase não tem ônibus pra cá. E é no meio do nada, do nada. Mas amei, amei, amei. Foi muito legal. E aí, amei. E aí, amei.